Alô, 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 pessoal aqui, tá esperando a nota PM do Espírito Santo, essa é a expectativa, assiste o meu vídeo até o fim, vídeo curtinho, que eu quero dar alguns lembretes pra você que tá esperando a nota da redação e que você que sabe que a nota dessa redação vai ser tão importante pra sua aprovação, pra sua conquista da tão sonhada farda. Então, olha só, eu preciso conversar com você seriamente sobre essa questão dos recursos e dar algumas orientações aqui, essa é a minha função como professor já de tanto tempo. Meu nome é Antônio Ricardo Russo, sou professor de língua portuguesa, sou jornalista, atualmente trabalho com graduação, dou aula 12 anos na universidade, sempre trabalhando com produção textual, em especial produção textual, já fui revisor, corretor e avaliador, melhor dito, do Enem durante 10 anos, então, já avaliei em várias bancas também de concurso público, as redações, de modo que eu tenho expertise muito grande de dentro das bancas, de como se observa a redação e qual é o olhar do avaliador, enfim, eu tenho essa experiência toda. E eu preciso falar muito sério com você algumas coisas aqui, olha só. Como é que você vai fazer o recurso administrativo? Sim, o recurso administrativo tem que ser feito pelo aluno, ok. Você vai usar uma linguagem simples. Eu quero lembrar vocês que o manual da Presidência da República, o manual de redação da Presidência da República, é isso que rege sempre a comunicação entre os entes públicos, não é? Fala em clareza, concisão e objetividade. Ora, gente, você está fazendo um recurso administrativo para o avaliador, ele vai, aquele avaliador vai reexaminar centenas de redações e ele precisa que você vá direto ao ponto, daí a objetividade. Então, ele não está pedindo para você e nem ele quer saber a sua historinha. Então, eu vejo vídeos por aí na internet que, ah, você tem que contar que você estudou muito redação. Isso é subjetividade. Na função pública, os entes públicos querem objetividade. Você tem que ir direto ao ponto. Tecnicalidade, apontar onde é que você quer ser avaliado e por qual razão. Isso é sintético, gente. Segundo lugar, você não vai ter que fazer uma linguagem jurídica porque você não está escrevendo para um juiz. Tem gente fazendo recursos e cobrando caro com uma linguagem poposa, fazendo várias laudas aí de textos, justamente para poder cobrar mais caro. Isso é um absurdo. Então, clareza, objetividade e concisão. Então, ao receber a sua nota, primeiro, você tem que mandar para mim, tá lá, eu vou deixar aqui também no WhatsApp, eu tenho vários vídeos sobre isso, assisto os meus vídeos, meus vídeos para a PM de Espírito Santo. E você, aí nós vamos dar uma olhada para ver se é possível de você entrar, se é factível e em qual o item, afinal de contas. Então, quem mandar antes, evidentemente, a gente já vai tendo uma visão e isso agiliza o trabalho, né? Eu vou dar preferência para quem já contactou comigo. Então, é muito importante, aí, o meu WhatsApp, na descrição, entra lá e manda seu texto para a gente fazer uma preliminar, uma análise preliminar. A análise tem que ser feita nos cinco itens de avaliação que estão no edital e não tem viagem para fazer, gente. Nem buscar bibliografia, porque não é um momento da bibliografia, é um momento de você pontuar nos cinco itens que valem, cada um oito pontos, quais deles você foi ou qual você foi injustiçado. Também não adianta você ficar pedindo ponto em todos, você tem que ser pontual e objetivo. Olha, no item tal, adequação ao tema, o que o avaliador vai ver na adequação ao tema? Vai ter de aparecer na redação aquelas palavras-chave, que é isso que eu estou verificando aqui com os alunos que estão me enviando a redação, as palavras-chave, que vão identificar a saúde mental, importância, saúde mental na questão do trabalho. Esses elementos estavam na frase temática, eles vão ter de aparecer na redação, então o avaliador vai ter que ver se esses elementos, essas palavras-chave da frase temática aparecem no texto. Se aparecer no texto, você está satisfazendo a questão da adequação ao tema. Esse é o item da adequação ao tema. Na coesão textual, tem que verificar se você está usando elementos dentro do parágrafo, ligando períodos logo, portanto, desse modo, dessa forma, e ligando os parágrafos, porque está claro no edital que é intraparágrafos e entre parágrafos, que aliás é uma nomenclatura usada pelo Enem e inventada pelo Enem, o Enem que está usando isso e está notabilizando o uso também nos concursos públicos. Ou seja, o parágrafo tem que começar em primeira análise, em primeiro lugar, num primeiro momento, alguma expressão nesse sentido, abrindo parágrafo, e tem aluno que está perdendo pontos preciosos porque não treinou isso, era fácil de treinar, né? Por aí, por isso que eu estou aqui também, para dizer, ó gente, vocês precisam fazer um curso comigo, eu faço um curso individual, você faz o curso de dois meses, eu deixo você afiadinho para conseguir fazer isso, mas é individual, não adianta trabalhar em grande grupo, eu tenho que trabalhar as dificuldades de cada aluno, é isso que eu tenho que fazer, legal? Então, esses pontos, a informatividade, se você, essa é a parte mais subjetiva e mais difícil de a gente discutir. A gramática não tem, a gramática ou tem crase ou não tem crase ou tem acento, é um grande problema, é vírgula e ortografia, tá bem? Então, esses são os aspectos fundamentais que você precisa analisar, não tem que contar a historinha da sua vida porque na redação, na comunicação entre os entes públicos, né? Tá dito lá claramente, né? É objetividade, você tem que objetivamente pontuar, bota apresados, pá, e vai já pontuando. Em função da análise, gostaria que reavaliassem os itens tais, tais, tais em função disso, porque eu usei aquilo e aí, enfim, pontuando tecnicamente. É uma discussão técnica, o avaliador não vai querer saber sua historinha porque isso não se leva em conta na hora de avaliar, você não tá falando com o seu professor na escola, você tá falando com o avaliador e ele pensa tecnicamente. É preciso que você atente a isso para não cair aí nessa falácia, nesse engodo, nessas coisas que andam nas redes sociais, que são muito bacanas, mas tem esse componente também com muita informação desencontrada, beleza? Se você tiver dúvida, manda um recadinho para mim aí. Se você curtiu, recomendo o canal para a galera, que a gente tá aqui para ajudar vocês como um professor que, de tanto tempo, são três décadas, costuma fazer, ajudar os seus alunos, beleza? Tamo junto aí, beleza. Abraço.